Bom dia, manhã de 16 de março para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 441. Estamos falando agora dificuldades no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 3, diz assim, Deus veio de Temã e o santo do monte Parã, a sua glória cobriu os céus, a terra encheu o seu louvor. Como é que é Deus veio de Temã? Olha, qual é o problema desse verso? É que a Bíblia diz que Deus é onipresente, isso é, Deus está em todo lugar, como o Salmo 139, do verso 7 a 10, Jeremias 23, verso 23. Como é que diz aqui Deus veio de Temã? Como é que Deus poderia vir e ainda mais de um lugar que era considerado inimigo de Israel? Vamos à solução desse problema. Essa referência não é uma referência da onipresença de Deus, mas apenas uma manifestação de Deus, como se fosse uma teofonia, ou seja, uma aparição de Deus. Deus veio num lugar especial e sua glória muitas vezes se manifestou. Por exemplo, diz que a glória a Deus desceu no monte Sinai. Deuteronômio 33, verso 10. E também fala do anjo do Senhor que veio a Manoa, em Juiz 13. Então, quando fala que Deus veio de Temã, está falando de um julgamento, de um aparecimento de Deus, uma manifestação do Altíssimo. Portanto, não deve ser entendido que está indo contra a onipresença de Deus, porque Deus é onipresente. Bom, esperamos ter respondido a dificuldade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e entre ali, ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar 225 pastas com um total de mais 6.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.